E as cozinhas cada dia estão menores também, né, Patrícia? Estão compactas, né? Tem aquilo que precisa. E não é uma cozinha para sobrar. E que a gente não fica mais na cozinha, né? Ela serve só para fabricar comida e armazenar. Para manter, para manter. E aí, em compensação, a gente tem uma varanda de custo maior. Então, a gente recebeu aqui, ó, o que a gente tem, o telefone que tem lá de baixo. Aqui está nosso shaft da casa. De novo, entrando na indústria, gente. Cheio de quadro elétrico, um maior que o outro. A gente tem, ó. Aqui eu vou receber um armário total. E aí, no processo de compatibilização, a gente falou assim, tá, onde eu posso usar? Onde é meu? Onde é meu? Aí, o que a gente tem aqui, ó. A gente tem, é... Deixa eu abrir, pegar uma chavinha. Deixa eu pegar aqui. Ah, mas está colado com fita. Ah, está colado. Mas acho que dá. É só a preparação, dá para abrir. Então, assim, eu não posso colocar quadros elétricos dentro de armários, né? O que a gente tem aqui que é dentro do armário? A parte de automação. E o único quadro que tem aqui, ó. Você fala, nossa, mas esse quadro vai ficar dentro da marcenaria? Vai, vai ficar dentro da marcenaria. Mas por quê? Porque o pessoal da adega pediu um quadro, daquela adega lá, pediu um quadro, um conjunto de disjuntores específicos para ele. Ele falou, não, mas o meu... Eu não preciso de operação. Eu só preciso, quando eu for, eu já estaria aí fazendo a manutenção. O disjuntor dela está previsto por uma operação de emergência, ele está previsto nos outros quadros. Mas ele pediu. E ele falou, não, ele fica, porque senão a gente não põe isso aqui. A gente não põe, ó. Seu tampinha vai vir para cá, né? E aí aqui é tudo automação. Você pode ver, ó, a generosidade das tubulações. Se você quiser que nós briga com o pintor, nós abre aqui. Mas, ó, está tudo... Está tudo calafetadinho, né? Às vezes a gente pega o dos quartos lá abertos. Depois vai vir o pintor correndo atrás de nós aí com um pincel querendo bater na nossa cabeça. Ali eu tenho um quadro de automação. Todos os retornos dessa área social chegam ali. Aqui, ó, eu vou ter um rack de automação. Todos os cabos, olha que gracinha. Que maravilha. Isso aqui é tudo fator humano, né, gente? Esse cabo chegar aqui. Nossa. Então, todos esses cabos de rede chegam nos pontos de interruptores, nos pulsadores. Para fazer tudo ficar organizadinho, igual esse quadro elétrico aqui. Exatamente. É, os meninos vêm, mas é uma gracinha, gente, quando monta. Isso daqui fica muito decente depois que termina. É porque está bem etiquetadinho. É, e aí aqui vai um rack, um rack mesmo, aqueles que a gente vê em banco, em supermercado e tal, que é um padrão. Ontem eu recebi um projeto para orçar para Rio Verde e já está definido que teremos um rack de TI. Então, cada vez mais, aí porque aqui para cá eu trago o quê? Tanto que é legal a automação, cabeada. Para cá eu trago todos os equipamentos. Então, o sistema de som da varanda vai estar aqui. Por quê? Porque ela é automatizada. Então, eu não preciso ter ali um equipamento à vista. Eu acesso todo ele. Vai tudo para aí. Tudo para cá. Então, o som que vai para a piscina vai estar aqui dentro. Então, ele não tem visada direta, que a gente fala de controle remoto, mas porque ele está cabeado, porque ele está no sistema de automação. Então, eu tenho um sistema de rede estruturada também, que chega aqui, que é uma internet cabeada para vários pontos da casa, para todas as TVs. Aqui a gente tem nosso quadro de elétrica. Esse quadro aqui é só uma passagem que a gente tem para cá, pelo rack de disjuntores. Aqui eu tenho, por exemplo, todo... Nós estamos no máximo aqui da entrada da concessionária, que é um cabo de 35, mesmo assim 90 graus, um disjuntor de 100. E aí, aqui eu tenho, você vê que ele está bem completinho. Ele está bem completinho, porque a gente acabou guardando espaços reservas parte nele, parte para cá. Por quê? Depois de um tempo, entrou o disjuntor na nossa história. Esse aqui era o nosso quadro só de ar-condicionado. Então, eu tenho aqui o controle de cada condensadora, nós vamos aliviar os condensadores, e a gente tem o controle de cada evaporadora. Então, a carga da evaporadora é super pequenininha, uma das vantagens de um ar-condicionado central é que ele é mais econômico do que em termos de consumo de energia. Ele tem um ganho estético. Ele pode ter o ganho estético, porque eu posso ter um sistema central e ter as unidades que a gente está acostumada a ver de parede também, se eu não quiser investir no difusor linear, que é o mais caro. E aí, o que acontece? Depois, para cá, a gente teve, para a gente olhar aqui, a gente tem uma ocupação um pouco maior desse quadro, porque o cliente tinha pedido para a gente um gerador, a gente teria um pequeno gerador para manter a caixa d'água. Porque nós não temos caixa d'água em cima, né? Na imagem do drone, vai ficar claro para todos vocês que a gente não tem caixa d'água, porque eu não tenho um volume arquitetônico para receber essa caixa d'água, então ela está lá no subsolo. E aí, eu preciso garantir que no momento de falta de energia, essa água seja bombeada, esse fluxo não seja interrompido. Como ele não vai ser interrompido, eu preciso de um geradorzinho, né? E aí, o que acontece? Ah, eu vou pôr um gerador pequeno, é onde o planejamento ajuda muito, mas a gente ainda vai ter interferência. Ah, então tá. Ah, então esse gerador pode ser um pouquinho maior? Por quê? Porque eu precisava de uma carga pequena, mas aí a hora que eu vou comprar um silenciado, eu também não quero um barulhão. Quando eu vou para o silenciado, só existe ele um pouquinho maior. Quando eu vou para um pouquinho maior, e já subiu o preço, ah, então vamos colocar um pouco mais de coisa, eu estou comprando um gerador maior. Ah, então vamos colocar a parte de refrigeração da casa, aí já fizemos uma certa manobra, ó, nosso quadro tá aqui. Olha as manobras que a gente vai fazendo. E aí a gente já fez uma certa manobra para fazer o quê? Para falar, não, então tá. Isso aqui já está atualizado em planta. Você vê que ele vai fazendo anotações, e aí a gente precisava ganhar espaço no quadro, porque ele falou, não, então tá. Então vamos colocar a refrigeração, a gente tem adega, a gente tem freezer e geladeira aqui, a gente tem máquina de gel, cervejeira ali. Ah, então vamos pôr. Ah, mas ainda sobrou um pouquinho. Vamos fazer então uma parte de iluminação? Vamos fazer então a iluminação da casa? E aí, quando o cliente ainda foi comprar, ele, tipo assim, a gente precisava de 10, precisava de 10, a gente precisava de um gerador de 10 KVA. Silenciado só tem de 15. Então tá bom, só tem de 15. Então vamos pôr 15, vamos dar uma aumentadinha, porque o 10 já era com fome. Se tivesse falado comigo, nós íamos pôr bateria no sistema fotovoltaico. Não falou comigo. Aí colocou um pouquinho mais. Aí colocou o de 15? Não, então tá. Então vamos colocar a iluminação e mais essas... Vamos pôr 25. Fui comprar mais o de 25. Pôr de 30? É meio que essa é a diferença. Posso comprar o de 30? Agora, quando você vai comprar carro, se você pegar mais 5, você leva um com cabelo automático? Não, mais 5, você leva um superior mesmo. Aí falou, então tá bom, vamos revisar o nosso mitilar e as nossas entradas e saídas. Porque aí eu não vou alimentar tudo. O sistema de ar-condicionado, por exemplo, fica fora do gerador, porque ele vai exigir mais. Todas as cargas resistíveis, então não vou assar bolo no forno elétrico na hora que eu tiver sem energia. Até porque tá ali, mas eu tô pagando pra ele estar lá também. Então a ideia é suprir iluminação, refrigeração e parte da carga motriz. Mas a casa vai ter um funcionamento autônomo durante a falta. A ideia é usar pouco esse... E aí a gente fez umas manobras. Pois é, ó, já vou aproveitar e fazer um merchan. Olha a câmera. Você que tá aí, a Patrícia aqui, vamos acoplar junto com esse gerador um banco de baterias, né? Pra poder dar mais autonomia, poder aumentar. Quem sabe até colocar mais cargas nesse sistema. Se você olhar, você pode ver que a gente não tem, até porque o telhado não permite uma usina aqui. Mas é porque o cliente tem fora. Tem fora. Mas aí a gente pode colocar aqui e não vai ter que reabastecer esse gerador, preocupar com o reabastecimento. Vamos melhorar. Dá pra melhorar. O projeto tá muito bonito, muito bom, perfeito. Mas falta alguma coisa, algum detalhe. É a cereja do vôo. É a cereja. Ó, aqui, ó, a gente tem uma lavanderia. E aí aqui eu tenho o outro conjunto daquele que a gente viu de lá, que vai cuidar do ar-condicionado vertical. Você vê, são máquinas verticais pra cuidar do ar-condicionado aqui na varanda. Eu tava procurando o negocinho. De lá, de lá. Aqui é o submundo, né? Aqui é o submundo. Vamos ver se tá aberto aqui. Porque aí a geradora... Essas máquinas, elas têm um barulho reduzido? Bem reduzido. Bem reduzido, ela tem um painel... Mas a pessoa que estiver aqui vai escutar um... Algumas coisas. Tiver aqui? Sim, um barulhinho, um motorzinho. Sim, uma vibraçãozinha de motor. E como ele vai estar automatizado, o controle dele tá aqui, ó. Isso daqui já tá conectado à automação. Tá. Se dá pra usar esse aqui, por exemplo, se fosse também jogar dessa parede de cá, ou seja, uma instalação pro baixo aqui ou não? Sim. Dá? Sim, eu posso levar pra outro... Aqui tem o fogo, que pode usar. Mas digamos que eu pule um ambiente que era do lado. A rede frigorígena aqui é... Vai até lá e... É subterrânea. E aí você leva. E a rede frigorígena é boazinha também. Ela tem... Assim, eu consigo modular bastante, né? Patrícia, antigamente, os bancos usavam muito os sistemas centrais. E eu vi, assim, que no decorrer do tempo eles foram sumindo. Eu vejo que às vezes a tecnologia mudou, mas demorou, deixou uma lacuna. E aí, por exemplo, na prefeitura tem a rede todinha, mas não usa, né? Desde a época do SESEC, né? Sim, do SESEC. E aí o SESEC... O SESEC é aí, hein? Eu leio muito. Eu leio muito, né? Eu vejo... Gosto de ler a história da cidade. E aí ficou inutilizado. Eu não sei quais problemas, mas diziam que não era tão eficiente. Eu acredito que a gente teve um período grande de dificuldade de manutenção. Manutenção, né? Eu estou longe de um grande centro. Você vai lembrar de um passado, graças a Deus, distante, de que a gente demorava sete horas para chegar em Goiânia de carro. É. É uma saga. Ninguém queria vir prestar serviço aqui, né? Era uma picada daqui para lá. Hoje em dia, a pessoa vem para uma reunião, dez horas da manhã, e no começo da tarde ela tem agenda em Goiânia, sabe? Então, melhorou muito. Encurtou essa distância. A pergunta que eu mais recebo dos clientes, né? Acho que a primeira é quanto custa a segunda. E aí, a manutenção. Esse pessoal vai vir aqui, né? Rio Verde ainda não tem uma empresa que fixa, tal, que faça. Então, ainda... Por quê? Porque está fácil esse acesso. E aí, hoje, o pessoal vem para fazer manutenção e isso fortaleceu muito o sistema e levou ele para um ambiente residencial, né? E nos comerciais também. E os comerciais estão voltando a reativar isso, então. Porque, por muito tempo, eu vi, assim, abandonado, né? Não. E eu melhoro... Mas instala um ar-condicionado. E hoje, é ar-condicionado em tudo quanto é sala. É nosso gargalo hoje. É um desperdício, né? É difícil. Eficiência zero com essa questão. Aqui, ó. A gente vê um pouquinho tanto que essa infra... Olha isso. Isso aqui está todo... Essa profundidade aqui, ó. Está toda passada. Aqui, vai receber portão, vai estar fechadinho. Está vendo ali onde está envelopado? Esse envelopado ali é máquina, né? Aqui é uma das condensadoras. Pois é, tem outra. Ela vai ficar aqui. É, ela vai ficar aqui. Depois vai receber uma menor para cá, para ampliação de carga caso cliente e queira. Pois é, vai ser só essas duas. Só essas duas. Com exceção dos quartos. Nos quartos, a gente tem um sistema multisplit. Ele está individualizado desses. O que é um sistema multisplit? O multisplit, ele é um split, do jeito que a gente já conhece. Só que, imagina, tem pouco lugar para guardar máquina, por exemplo. Então, eu quero menos máquinas externas do que internas. Porque o normal é um para um, né? Vou colocar um no seu quarto, tem um interno e uma externa. Vou colocar um no seu, uma interno e uma externa. Mas se eu tiver pouco espaço, como acontece em apartamentos, a gente está com uma reforma em Brasília, que a casa de máquinas do prédio, o espaço de condensador é muito pequeno. Por que ele é pequeno? Porque o prédio tem 20 anos. Então, não tinha ar-condicionado na sala, na cozinha, no banheiro. Entendeu? Tinha no quarto do casal, ponto. Igual a televisão. No quarto do casal, ponto. Nesse intervalo de 20 anos. Hoje, eu tenho muitas máquinas. Numa estrutura arquitetônica antiga, eu tenho limitação de espaço. Aí, o que a gente faz? Coloca uma máquina para atender duas, três, quatro, cinco internas. E aí, ele é multi-split. Ocupa menos espaço no ambiente, no apartamento que já tem área. E a gente trabalha com um fator de simultaneidade. Tipo assim, eu também não vou ligar cinco. Então, eu não tenho uma carga de cinco condensadores. Às vezes, eu vou fazer isso com 80% de simultaneidade. Quer dizer que eu posso... Às vezes, eu vou precisar de uma carga X, mas eu posso gerar na condensadora 80% de X. E aí, ela fica. Uma side by side. Aqui vai receber um fechamento, que é marcenaria. Vai ficar tudo civilizado, viu, gente? Está tudo fechadinho. Mas aqui é uma tampa? Aqui é uma bancada. Aqui é pedra. Aqui é pedra. Aqui é a bancada da lavanderia. Ah, tá. Vai pôr roupa, tal. Vai pôr roupa. É, exatamente. A gente vai... Porque, inclusive, o espaço do... A gente vai usar o espaço abaixo da bancada, que vai receber marcenaria. E aqui eu vou isolar. Vou deixar de acesso ali. Eu tenho uma ventilação criada, tá vendo? Aqui a gente tem duas lavadoras e uma secadora. A princípio, essa secadora seria a gás. Depois eles pediram o pessoal muito grande, e a gente acabou abrindo mão desse a gás. Então, hoje ela é elétrica. Então, são duas lavadoras e uma secadora. Eu brinco que aqui é área de lazer. Área de lazer completa. Tem lavadora, secadora. Aqui a gente chega no recanto do Guerreiro, como muitos clientes dizem. Aqui que é a faixa interessante da casa. Aqui é que se vive. Exatamente. Aqui a gente lembra dos dias. Então, eu tenho aqui um fechamento, até por causa da distância. Um ambiente de estar. Aqui uma mesa, de jantar, de almoço. Tem um projeto que os ambientes vêm identificados, um projeto arquitetônico. Aí vem, antes vinha assim, sala, cozinha, copa. Aí depois você começa assim, silt 1, 2 e 3. Hoje em dia, a hora que vai detalhando, já vem assim, suíte da Cecília. Suíte da... Aí teve um projeto que eu recebi que estava assim, sala de almoço, jantar e outros bons motivos. Então, aqui eu acho que entra nesse contexto de almoço, jantar e outros bons motivos. A gente tem um balcão generoso, uns quatro maps. Churrasqueira. Ali recebe outra estrutura para TV, está vendo? O armário vai fechar. TV... Aí aqui eu tenho bastante... Bastante... Tenho fogão, máquina de gelo, lava-louça, CPG, churpeira... A densidade aqui de carga é interessante. Aqui a gente tem, está vendo? Eu precisava de duas saídas de ar, porque aqui eu ainda tenho uma entrada maior no sol da manhã. Ainda bem que ainda é da manhã. Aí aqui nosso ar-condicionado. Os difusores estão aqui, os difusores estão aqui. Aqui vai receber madeira também, ripadinho, e aí eu continuo com aquela leveza de ter uma luz entrando. A hora que eu for radicar de lá, a impressão que eu tenho é que isso está apoiado, entre aspas, em quase nada. Aqui a gente não precisou de um pilar de mentirinha, porque a gente tem aquele estrutural, mas eu tenho esses, né? Então foi criado um shaft. Junto com esses pilar. Isso. Aqui uma estrutura de coifa de bancada, então o exaustor está aqui, o fogão está aqui. Eu preciso de um duto de 200, levando isso para fora, né? Que é uma limitação, às vezes, quando o cliente quer uma coifa de bancada num apartamento, por exemplo. Eu tenho que criar um jeito de levar isso embora. Aqui eu tenho piso para levar e foi previsto, mas imagina isso num apartamento. Então eu tenho que levar numa marcenaria que encaixa numa marcenaria que seja vertical e chego num shaft. Senão não tem como, né? E a gente tem muito pedido. Olha o botão de caixinha. O botão de caixinha aqui, a maquinha de gelo. Patrícia, numa casa dessa, tem que ter transformadores? Como que funciona? Não chega a precisar, né? Não chega, mas chega no limite da honra. O limite, o limite limite. A gente tem um cliente. Não chega a ser... Qual que é a demanda aqui? A demanda daqui, ela está... Acho que ela está perto de 55, 55, 58 KVA. A gente poderia chegar aí num 66 KVA. Mas tem clientes, por exemplo, tem obras aqui que já me preocupam. Por que que ela me preocupa? Porque aqui, ó, eu tenho um ar-condicionado central, mas eu não tenho cargas resistivas. Eu tenho carga de refrigeração. Refrigeração e aquecimento são os grandes, entre aspas, vilões, né? Os grandes consumidores. Quando eu preciso gerar energia, transformar muita energia ou para resfriar ou para aquecer. E eu tenho, por exemplo, uma obra aqui que a gente tem quase essa carga de 55 em resistências. Porque o cliente não quis um sistema solar fotovoltaico. Não é fotovoltaico, não. Solar térmico. Ele até tem como adjuvante, mas ele não tem... Os chuveiros são elétricos. As torneiras são com aquecedores elétricos. Então, é uma quantidade muito grande. Aí, ali, eu passo apertada. Tanto é que eu chego uma hora que ele falou, ó, comprei aquecedores para todos os banheiros. Falei, não. Tira do lavabo. Não autorizo do lavabo, não autorizo do banheiro. Tem que clicar no verdinho. Bem no... Aqui embaixo do zinho, na verdade. O que? Aqui. Aí. Ele desliga depois de um tempo? Não. Não, ele fez só... Ele só mudou a configuraçãozinha aqui. Que é de melhorar. Ah, então. Tá ligado. Ufa! Gastamos tanto fôlego para falar, não, perdemos tudo. Começa de novo, Patrícia. Agora era só o ensaio. Ah, vamos começar de novo. Agora que tá valendo. Então, lá eu fico preocupada. Lá eu falei, não, não vai ligar. Não precisa pôr. Não vou pôr aquecedor no lavabo. Mas existe possibilidade caso... É, aí eu comentei com o cliente. Ó, pra manter essa quantidade de aquecedores, a gente vai ter que colocar uma subestação. A gente tem obra residencial com subestação, mas hoje em dia uma subestação de 112? Não, aqui não. Essa acho que é a que é mais... Que é uma residência de 800 e poucos metros. Mas o problema não são os 800 e poucos metros. O problema é essa carga resistiva que eu não esperava. Então, aqui tem um sistema de aquecimento pra água do chuveiro, de torneira. Tudo lá no subsolo, lá. Tudo que é mais eficiente do que o... E a gente tem uma quantidade pequena, eu acho. Você fala que é mais eficiente do que o individual. O chuveiro é chuveiro. Na verdade, é a limitação do telhado. O partido construtivo é ter um telhado aparente, baixinho. Então, se eu for ali em cima e colocar a placa ou colocar telhas fotovoltaicas, como a gente tem em uma residência aqui, que é um sistema muito legal e tal, porque eu não preciso de algo em cima das telhas. As telhas são condutivas, né? Então, por baixo, assim, parece filme de futurismo, porque é tudo eletrônico. As telhas são... São fotovoltaicas. São fotovoltaicas. Só que aqui eu não quero. Aqui eu quero ver um telhado slim metálico. Então, aqui eu não tenho essa graça. Então, tem uma quantidade pequena. A gente tem uma quantidade pequenininha. A piscina mesmo ficou só na bomba de calor. Porque a piscina eu preciso de uma área de uma vez e meia a duas a área dela para aquecer. Para quebrar o gelo. Senão eu não aqueço. Assim, eu quebro o gelo, né? É muito pessoal a ideia do quente. O do chuveiro também é com bomba de calor ou é com... Tem uma área de telhado? Tem uma área pequena que vai colocar... É, tem uma área pequena que vai colocar para o chuveiro. Tem. E aí, aqui o fator estético é muito valorizado, né? Desde a concepção. E aí, o que acontece? O cliente dessa casa não aceitaria uma gorducha da Lorizete. Uma ducha. Porque não tem chuveiro bonito, né? Isso é um problema no mercado. Não tem um chuveiro bonito ainda. E as duchas que recebem água quente, ela pode ser slim, dourada, prateada, rosada, de bolinha. E aí, isso eu não tenho no chuveiro. O chuveiro continua precisando abrigar uma resistência. Ou ali ou debaixo de uma bancada. Também é uma opção. Quando o cliente fala, não, eu quero, aí a gente guarda ela debaixo de uma bancada. E aí, ele recebe, mas continua sendo resistido. Continua consumido. Vamos andando. Vamos lá, vamos lá, para a gente pegar a área dos quartos. Então, aqui a gente recebe cervejeira. Pô, o que é? Aí, rapaz... Aqui é uma brinquedoteca pequenininha, né? Pequenininha assim que... Aí, está vendo que aqui eu já tenho só o cassete de uma via, como a gente tem na cozinha? Então, eu não preciso criar uma outra circulação. Ele já faz isso. O cassete é exatamente a opção que eu tenho do split. Mas esse aqui está ligado naquele sistema central? Está ligado lá. Ah, está ligado lá. Naquela conversadora lá de fora. Está ligado lá. Dá para uma meia dúzia de menina aqui fazer barulho. Dá para reunir as crianças, as crianças. Aí, aqui a gente tem dois vestiários, né? Aqui, ó, a gente vê nosso shaft também, de automação. Está vendo? O quadro não está aqui, o quadro está todo lá. Então, eu posso cobrir. Eu insisto muito nisso, porque assim, não pode cobrir parte anel. Não pode cobrir a operação de emergência. Eu não sei que dia que eu vou precisar. Às vezes, eu acho que agora todo mundo está sabendo. Mas essa casa pode ser vendida. Essa instalação é para durar 15, 20 anos. Então, eu tenho que deixar visível. Então, aqui, ó, eu tenho retornos do quadro, né? E cabo de rede. Aqui recebe um armário. Aqui o shaft vai ser reservado ainda para a gente. E aqui já é uma cenaria para copo e tal, né? Aqui também o pessoal dá... Acho que a gente pode ir lá agora nos quartos e no... Mas é muito bonito, né? Até chegar nesse daqui é o queijo rapaduro. E tem que caminhar, né, gente? Patrícia, já que a gente está chegando na reta final aí, aproveitar para fazer uma pergunta. Por exemplo, se a casa estiver pronta, uma casa normal, assim, quero colocar automação, tem como? Ou seria só aqueles aplicativinhos externos lá? É, seriam os aplicativos. Aí o que eu consigo fazer? Ah, eu quero colocar automação na minha loja. Eu quero colocar automação no meu apartamento de 100 metros, 120, 130 metros. Assim, sem ofender ninguém, a gente não consegue. A gente teria que fazer pelo menos algumas previsões de forro para fazer uma rede, né, ainda que uma rede mexa, uma rede de internet e colocar dispositivos que se comuniquem sem fio. Mesmo assim, eu ainda tenho uma dificuldade que normalmente uma caixinha de... Aí esses... Eu preciso de alguém que converse. Eu preciso de um módulo. Aqui o meu módulo vai estar todo aqui dentro. Do quadro. Então aqui é tudo módulo. Ele fica... Ele é montado. Quando ele está montado, ele tem uma carinha que lembra uma sequência de disjuntores, mas não tem a mesma operação. Aí se não, eu tenho que pôr esse módulo em algum lugar. Aí eu posso comprar módulos individuais e guardar ele lá em cima no forro. Eu posso comprar módulos individuais e colocar ele dentro da caixinha do interruptor. Mas aí para isso a caixinha tem que ser fundo duplo. E eu tenho que alimentar esse módulo com neutro. E aí muitas vezes... E assim, via de regra, não temos neutro onde eu chego com interruptor. Então ele tem que ser previsto. Mas lá no teto está. Aí a gente volta lá no teto. Então lá no teto eu acharia um neutro dedicado? Talvez. Ou eu passaria, faço uns buraquinhos ali no... Faço um... Mas aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu quero controlar. E uma coisa que acontece muito é assim, num sistema... Já viu quando a gente vai conectar um bluetooth? Um negócio que eu fico assim... Aí, deu certo? Deu certo? José, deu certo? Desconecta aí. Desconecta aí. Deve ser o seu que está aqui. Reinicia. Reinicia. Não apaga. Entendeu? Não, esquece. Põe para esquecer o dispositivo e faz de novo. Eu tenho que ter essa disposição. Entende? Por que é tudo mais difícil? Eu tenho essa disposição. É, e eu tenho essa disposição. Para mim não é um problema. Faz de novo. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de configurar. Tem gente que gosta... Mas é aquele negócio. Ele não é robusto. Eu não vou falar assim, liga o motor e já posso esquecer que ele está ligado. Entendeu? E isso eu consigo aonde? No cabo. Eu cheguei lá com a notícia. Eu cheguei lá e liguei. O cabo fez isso. O sinal chegou lá. Agora, quando não, eu tenho que controlar uma quantidade menor de dispositivos. Aí, por isso, eu me refiro à área. Porque eu vou ter menos dispositivos, né? Não vou ter piscina, não vou ter motores, não vou ter outras coisas. Então, eu crio uma amostra menor e também investir menos. Se eu investir menos, muito provavelmente eu tenho uma disposição em agora funciona, agora não funciona. Eu tenho isso? Eu sou esse usuário? É isso que o seu cliente tem? Tem gente que é. Tanto é que vende. Eu tenho um cliente recente que tem um sistema sem fio e não quer de novo. Não? Não. Pegou trauma. Ele tem, foi feito na casa toda e ele quer um cabeado. Aham. Olha o almoço, olha o almoço. Deixa um pouco para nós aí, hein? Opa, opa. Aqui a gente vai ter o mesmo brise que a gente tem lá fora, vai passar aqui de fora. Aí aqui eu me ligo com a área do quarto. E vou ter um fechamento. Ah, aqui vai dar para ir aqui. Vou fechar a marcenaria aqui. E aí a gente chega aqui, ó, com os cabos de rede, tá vendo? Essa aqui é a nossa rede. Cabo de antena. Então, tá todo mundo guardado aqui. A gente consegue abrir. Ah, tá. Vamos abrir. Aquilo que você falou, aqui nesse bloco íntimo, aí é tudo separado de lá. Aqui já está montadinho, ó, bonitinho. Separado de lá. Exatamente. Para eu não ter que caminhar tanto com essa infra como... Mas eu tenho uma interligação entre as duas. Toda de subsolo. Isso tudo é, entre aspas, negociado. Então, aqui eu tenho um módulo, ó. Cada módulo desse é um módulo de oito canais. O que eu tenho com oito canais? Eu tenho oito controles. Pode ser... Um canal pode ser uma luminária. Um canal pode ser vinte luminárias. Que obedeçam juntos. O obedeçam juntos, né? Um canal pode ser um motor. Um canal pode ser uma cortina. Cortina não, porque a cortina é RF. A cortina não precisa do cabo, né? E aí aqui dentro, ó. Quem chega aqui dentro? Chegam... Deixa eu pegar uma pontinha aqui sem atrapalhar nada dos meninos. Então, nós temos aí oito canais, tem dois... Seis, oito... Oito vezes oito. 60, possibilidade de 68 canais. Isso, fora as que são digitais. A gente tem algumas que são... Esquece a conta. Volta lá, né? Aqui, ó, gente, tá vendo? Que eu tenho os retornos de iluminação, ó. Esse cabo é elétrico. Então, ele sai da luminarinha e vem todo mundo pra cá. Seja ele uma luminária de teto, uma luminária de parede, uma luminária de piso no jardim, um LED numa marcenaria, né? Uma iluminação na marcenaria. Todo voltou. Todo mundo chega aqui. Por isso que a gente dividiu em duas, ó. Esses cabos são elétricos, né? E tá todo mundo penteadinho. Essas tampinhas aqui, ó. Depois, ó, os cabos de rede subindo aqui, ó. Tá vendo? A gente ainda vai ter... Olha lá, os azulzinhos passando. Então, é uma brincadeira boa de fazer. A vantagem é que é um sistema muito robusto. Uma vez feito, testado, a manutenção é baixa. Tá bem feito, tá testado. A manutenção é baixa. Muita coisa é feita remoto. Então, eles conseguem dar assistência sem vir aqui no cliente. O que eu não posso dar assistência sem vir no cliente? Se eu soltei um cabo. Fui limpar um armário de televisão. Xap, 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 xap. Soltei um cabinho. Ah, minha TV não tá ligando ou não tá falando com som. Alguém mexeu num cabo. Tirando isso, é porreta. É tudo remotamente. Né? Aqui, ó, chegam os cabos de som. É. Aqui chegam os cabos de som. Tá vendo que isso não tem problema? Se o cliente falasse pra mim, Patrícia, posso esconder isso daqui? Já vai estar, né? Escondido. Mas aqui eu não preciso nem gastar com marcenaria, com nada. Aqui já é uma área de apoio, né? Uma negociação que a gente teve que fazer aqui era o quadro. O nosso quadro, inicialmente, na fase de estudo de projeto, era aqui. Aí, não, vamos colocar ele aqui dentro. Não, não posso, gente. E aí, esse não posso foi bem negociado. Demorou a sair o não posso. Falei, não posso pôr ele aqui dentro. Por quê? Porque vai ter porta. Eu não posso pôr o quadro aqui porque vai ter porta. Vai receber uma portinha e vai ficar fechado, né? Não quero ver tudo essa... Aqui é onde eu lavo um pano de chão, aqui é onde eu uso pro alho e tal. Então, não pode. Então, foi toda uma negociação pra esse quadro ficar visível aí na circulação, né? O cliente entende, o arquiteto também entendeu como... É uma premissa, é normativa. Aí, nessa hora, eu não consigo negociar. Eu falo, gente, ele ofende pouco. Eu procuro um bonitinho. Mas deixa meu quadro aqui, por favor, por favor. Não posso, não posso. Aí, o cliente chegou a me fazer a proposta assim. Patrícia, as portas estão compradas. Se eu comprar uma porta transparente, eu posso deixar meu quadro aí? Fecha a porta. Falei, pode. Tá bom. Aí, passam uns dois dias, ele, ó... Não tem jeito de trocar a porta. Já começou a fabricar. Leva pra onde você quer levar. Aí, eu levei pra lá. Aqui é uma suíte. A gente pode pegar umas dessas aqui. Essa aqui é uma suíte de ósseo. Acabando o espaço aí. Aqui eu vou ter uma visão lá de fora, ó. Já eu acesso ali de fora. Aí, nosso quadro veio pra cá, né? Saiu dali e tá aqui, ó. É, ele tem que ficar, né? A gente tem que tomar cuidado nessas horas. Tá muito bem escondidinho, ó. É, vai passar rápido aqui. Eu falei pra ele, vai com o quadro ali. Aqui a gente tem um oratório, né? Vai receber um tratamento, uma madeira também, legal. Aqui a gente já volta pra questão do pé direito, tá vendo? Não é contido como o da cozinha. Aqui já são os quartos, né? Os quartos dos filhos. Como é bom a visão lá pra fora, ó. Muito. Muito bom. Né? Aqui dá pra gente notar também, por exemplo, ó. O sistema de rodapé invertido, que é todo... Que é um partido desse tipo de construção. Eu também consigo melhorar a ideia do pé direito, porque ele é todo invertido. Você viu o rodapé? Né? Tá todo embutidinho, ó. Por dentro lá. Tá todo por dentro. E essa... A iluminação total do vão aqui, que essas esquadrias automatizadas dão, né? Isso. Aí aqui, depois, na hora que eu quiser, por exemplo, no momento de dormir, aí eu vou fechar ali a parte de veneziana. Ele abaixa. O rolinho tá ali, né? Ali em cima. E a porta entra todinha dentro da parede, ó. Inclusive, até 10 dias atrás, a gente não conseguia ver aqui a infra toda. A porta entra toda aqui. Muito bem. Quando eu abri, é como se eu tivesse... E todas são piso teto. Então, a ideia é que eu tenha a casa também. O vão fica todo aberto. Isso também... Parece que não, mas eu tô perdendo uns 30% na testeira. Então, quando eu abro... E eu ainda não fiquei com nada depositado, aqui encostado, eu entrei com tudo aqui, melhora muito. Claro que tudo isso tem que vir lá no... Da base, né? Tem que vir do projeto. Senão, não dá pra... Pra fazer esse engrosso depois. Isso aqui tá... Tem que estar tudo previsto, né? Patrícia, a produção tá me cutucando aqui, dizendo que tá acabando a bateria, tá acabando os dados... Os dados do celular. Tá sendo repete, vamos de calma. Mas eu acho que nós vamos ter que voltar aqui outra vez. Nós não estamos nem a metade da casa. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. E o subsolo. Aqui eu tenho a suíça do casal, né? Exatamente. Aí, tá vendo? Aí eu consigo ter um chuveiro slim. Aqui são as bacias sanitárias, são individualizadas, né? Aqui eu tenho um espaço de banho muito generoso. Nossa senhora, e com a vista, né? Com a vista. Muita toda. Com a vista. Aqui, ó. Tenho a proteção em tela. Tem vidro, tem tela, ainda tenho a esquadria. Depois, se eu quiser, em algum momento, vedar. Nossa, quase não vi a telinha. Eu nem... Sutilzinha, né? Hã? Esse daqui, não. Eles não quiseram. Eles têm... O que eles conseguem é fechar tudo. É porque dificilmente vai ter alguém ali, né? É difícil mesmo. E eu posso, no controle remoto, fechar ali, ó. Aí desce... Tem uma cortina. Tem uma cortina. Tem uma cortina e ainda vai ter uma aqui, ó. Ah, mas não usa, não. Pra que cortina? Um banho, um banho assim no meio da natureza. As luminárias aqui, ó. Por exemplo, existe uma diferença aqui. Daqui pra cá eu tenho vapor, então elas já são protegidas dessa umidade. Então, essas aqui, ó. A gente tem um pouquinho mais fechada que a outra. Essa pode ir umidade, né? Um T40. Vamos aqui pra suíte. É, isso aí é um detalhe que muita gente compra algumas luminárias, coloca em lugar que pega água, por exemplo, lugar externo. Rapidinho ela pifa, né? Não tem proteção. Ela morre, coitada, afogada. Olha que triste. Aqui é a suíte do casal, também numa varanda comum, né? Então, é bem bonito, gente. Eu sou suspeita. Eu sou suspeita, é bem bonito. Muito bacana. Aqui a abertura total, ó. Tá vendo? Aqui, depois... Essa daqui, quando ela estiver montada, ela vai ficar. Essa eu vejo. Aquela ali eu já não vejo. Tá vendo? Aquela ali entra lá, ó. Né? Aqui vai receber TV e uma marcenaria toda fechadinha. Cama, escrivaninha. Você falou desse subsolo, não vai dar tempo para nós mostrar? Vamos lá, rapidinho. Vai ter bateria aí? Vai ter... A gente não faz economizar a bateria aí. Ó, aqui, ó. A gente está com essa do lado do... Das máquinas. Das multisplits. Está vendo? Ah, tá. Aqui é a tal das multisplits aí, ó. E a condensadora, uma só. A condensadora, eu acho que aqui a gente está com duas. Acho que são duas. Duas. Duas para sete máquinas. Acho que... E elas só foram colocadas do lado de trás? Lá de trás, ali do lado dos quartos. É, ali tem um balancinho. E aí está lá nesse balanço. Eu acho que a gente vai conseguir descer por aqui, ó. Vou ver se está aberto ali. Acho que está. Vou ver se ele chega lá. Está tudo aberto ali? Deixa eu ver se está tudo aberto. Acho que está. Não, está fechado. Nós vamos lá pela frente. Está fechado ali? Está fechado. Não está não. Acho que vai dar. Então vamos só. Se tiver que dar uns pulos aí, nós pula a cerca. Está vendo ali o balancinho? Aqui é a sauna. Também com uma vista simpática. E não vai não. Não dá não. Só se a gente descer ali no buraco, tá? A sauna está ligada embaixo. Embaixo, um pouquinho. Vamos pular aqui a cerca. Vamos pular no buraco? A gente tem um sistema de som que comunica com o jardim. E ajuda. O cliente pediu um sistema de comunicação com o som para o jardim. Ele falou, se eu chamar alguém para tocar um somzinho em um aniversário, em uma festinha. São para o jardim. Tem que pôr uns grilos. Tinha um grilo em casa essa noite. Uma beleza. Uma beleza. Uma cantoria. É muito romântico aquele grilo. Vai estar fechada. Nós vamos entrar. Não acredito. Essa aqui está bem fechadinha. Aí tem o quê? Aqui tem... Não. Aqui tem toda a... Assim, tem todos os motores. Máquinas e tudo. Motores, máquinas. A caixa d'água. Uhum. O gerador, o boiler. Fica todo mundo aqui. E mesmo assim, ele ainda vai até... Ele vai até lá. E lá no fundo, lá? Também é... Aqui, é. Aí vai até... Ela cresceu muito até essa casa de máquinas, porque ficou um vão grande. Ele falou, não, vou aproveitar, deixa aí. Então ficou metade técnica. Aqui tem os dois condensadores. Aqui tem as duas condensadoras que alimentam os quartzes. Tá vendo? A rede pegou a origina, chega aqui, ó. Na hora que eu estiver com ela... Aqui, ó. E essas duas, elas funcionam juntos ou elas são segmentadas aí? Não, elas estão separadas. Uma delas alimenta... Eu acho que ali a gente tem... Cinco... Cinco máquinas? Cinco, sete máquinas. Então elas estão divididas. Ah, tá. Você vê que tem até um cortezinho de tamanho. Uma das duas em outra. Isso. Aí aqui, ó, lhe dá pra eu ver. Você vê que tá tudo ali... Aquela ali é a frigorígena chegando, tá vendo? Aí depois ela vai sair daqui e vai ser conectada aqui. Uma vai ficar embaixo. Então mesmo tendo espaço, o espaço que eu tinha aqui, aqui é a lajezinha dos quartzes. Aquela saída dos quartzes, vai ter essa lateral. Os quartzes dos filhos, né? E tudo isso aqui é... Ela... Tudo essa parte de baixo é a casa dos marcos? É. É. Não seria tudo. Mas quando o cliente viu que tinha que enterrar, aí ele falou... Não, deixa aí. Então vamos tentar concentrar nossas máquinas no primeiro... No que seria enterrado. Pôs uma portazinha e a ideia é que ele fique com um ultra mega grande depósito. Acabou que depois o gerador, como ele cresceu, ele ficou também nesse primeiro lugar lá. Ele chegou agora recente. Vai ser feita a infra de comunicação com os quadros. Tá toda pronta. Já tá toda prevista. A gente sai pela parte de cima e pelo jardim. Aqui a gente tem um pouco de eletrocalha, né? Já é uma instalação... Ela é cuidadinha pra eu pensar em casa de máquinas. Eu acho ela até muito bem cuidada. Né? Luminárias tem 12 lá dentro. Aí. 12 plafonzinhos grandes. Vamos aqui na parte de baixo aqui? Não, vamos pegar aqui, ó. Vamos ali de fora ver se nós fazemos as imagens de baixo pra cima. Tudo que nós viramos de cima pra baixo, agora vamos olhar de baixo pra cima. Ela é grande, o pé direito dela é alto da casa de máquinas. Aí pra cá a gente tem um pouco de câmera, né? Aí são quatro terrenos, né, gente? Dá pra pegar de lá pra cá, se não dá, Isadora? Olha lá, as luminárias são pequenininhas. Tá vendo onde está a fitinha? É a luminária. A fitinha é a verguinha. Então é tudo... E muito eficiente. É, né? É. Pequenininha e eficiente. E ali, onde a gente tem os cabelos de rede que estão chegando lá, são pontos de câmera, né? Ainda gostam de estar lá. Nossa, muito grande. E agora do lado de fora aqui que dá pra ter essa noção. A grandura. A grandura do negócio. A grandura. Então é isso, né? O que mais você precisa saber aí? Tira logo suas dúvidas com a Patrícia, porque é a sua última oportunidade. Ela já deu uma oportunidade uma vez lá no estúdio, aceitou o convite pra levar a gente na obra. Imagina. E então, da próxima vez, ela vai dar a Andy lá na sua ligação, vai falar, ó, acabou, chega, já dei aula demais pra esses meninos. Imagina, a gente aprende o tempo inteiro junto. É isso, mano. Agradecer aí a Patrícia pelo tempo disponibilizado, né? Que eu falei, não, vai ser 30 minutinhos. Ele me ilude. Não acredite. Mas é grande demais, né? Muita coisa pra gente ver. É grande, é muita coisa pra gente ver. Ainda que seja tudo uma pincelada, uma visão geral, né? Agradeço a vocês, agradeço o convite. Eu acho que pra gente pensar o porte que nossas instalações vão assumindo, e ela não chega grande assim do nada, né? A gente tem áreas menores automatizadas, a gente tem áreas menores, como projeto legal de iluminação, ou um projeto organizado e seguro de elétrica, entendeu? Então, a gente tem isso também em amostras menores. Eu agradeço o pessoal da Avanti, né? Que tá com a gente na onda, e... Murilão, um abraço. Ordena muito bem todo esse conjunto, né? Amanda, os entreliçados que a gente já passou por nós, né? Agradeço ao nosso cliente também, que falou, fica à vontade. Podemos usufruir tudo desses conhecimentos aí, graças a ele que abriu as portas aí pra nós. Obrigada, gente. Abraço. Falou, meus amigos? Ficam aí, se inscrevam. Estamos quase chegando no mil, acho que esse vídeo bate, hein? É, vai bater os mil... Vai, vai. Esse vídeo agora tá concretizado, hein? Então vai lá, compartilha pro seu coleguinha, manda um seguir aí, um... Como é que fala? Um... Explica aí. Compartilha, curte, manda pros... Vai lá, vai lá no Instagram, arroba entrelicados, no Spotify, arroba entrelicados, e o YouTube. Volta. Ah, isso! Nem precisava dizer, né? Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, já fez lá? No Rio não fiz. Tô querendo fazer. Alô, meus amigos carioca! Melhor engenheiro eletricista do Brasil. Não perca a oportunidade. Entre em contato com ela e vamos... Vambora! Um abraço!